Se a lua surge, amarela e torta Se ela for suja e fria, vem zangada e morta Como o olho de um dragão, cuspo mais longe o meu sangue Oi, vou mais alto e mato essa maldita solidão De que estrela veio? De que estrela cruel? Pra que estrela voltou e a que me deixou com os olhos no céu? De que estrela veio? De que estrela cruel? Pra que estrela voltou e a que me deixou com os olhos no céu? Com os olhos no céu Minha alienígena dos cabelos verdes Ela brilha no escuro, ela vem me buscar Minha princesa, meu amor Meu amor, meu futuro Meu diamante e a que me deixou com os olhos no céu? De que estrela veio? De que estrela cruel? Pra que estrela voltou e a que me deixou com os olhos no céu? Com os olhos no céu? Com os olhos no céu De que estrela veio? De que estrela cruz E a que estrela voltou e a que me deixou com os olhos no céu? De que estrela vem De que estrela cruar Da que estrela voltou Da que me deixou Rosar nesse céu Rosar nesse céu Rosar nesse céu Rosar nesse céu Rosar nesse céu